E aí galera, todo especial do YouTube, hoje nós vamos resolver com vocês essa equação aqui, agradeço a Deus por sermos nossos vídeos e a cada um de vocês. Galera, para achar o valor de x aqui, basta nós passarmos para o lado da direita esse meio, ele está aqui somando, ele vem para cá subtraindo, certo? E aí nós vamos, essa fração aqui está somando do lado da esquerda, do sinal de igualdade, nós vamos trazê-lo para a direita. Como as duas frações têm a mesma parte de baixo igual, a gente mantém essa parte de baixo igual, e aí só subtrai, 3 menos 1 dá o quê? Dá 2. E quanto que é 2 dividido por 2, galera? É fácil, 2 dividido por 2 é 1. Portanto, a resposta certa aqui ficou a letra B, tá? Nós estamos pedindo, nós criamos um grupo aí no Facebook, estamos pedindo para todos que estão inscritos aí no nosso canal, ou que estão só assistindo, né? Se inscreve lá no grupo do Facebook chamado Matemática é Boa, procura lá, nós vamos ter o maior prazer de estar acrescentando vocês lá no nosso grupo. Nós temos um versículo aqui preparado para esse vídeo, né? É um versículo da Bíblia, né? Vamos ampliar aqui. Romanos 8, 31. Está escrito assim. Diante de tudo isso, o que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Olha, se Deus estiver do teu lado, né? Agora você tem que ter essa certeza que é Deus que está do teu lado. Se Deus estiver do teu lado, você é invencível. Por quê? Porque Deus vai lutar por você. Então procure buscar o Senhor, né? De todo o teu coração, a fim de que Ele esteja sempre ao seu lado. Para vocês, não está claro, se mantém. Vamos assistir. Vamos fazer um depois. Obrigado.